Olha só, nos atendimentos que vocês estão ali acompanhando, eu já encontrei o pessoal aqui, o Jardel, o Gustavo, no plantão de vendas ali junto com aquela equipe maravilhosa. Qual que foi o atendimento mais inusitado que vocês já tiveram? Fala pra mim. Fala pro pessoal aqui. Fala uma história, Marquinhos. Cara, eu uma vez eu tava atendendo lá no Paraíso, bem no meu comecinho estagiário, e eu era o cara que gostava de ficar até mais tarde, depois do horário. Por quê? A galera começava a passar no plantão depois das 18 horas, então eu esperava o pessoal ir embora. Foi atender uma tiazinha, tô lá atendendo ela, gente boa demais, dona Lúcia. E o plantão, meia porta aberta, de frente pro Matagal, o plantão era num terreno vazio. E eu tô aqui atendendo ela, levei ela no decorado, quando eu volto, que eu tô sentado na mesa, me vem uma cobra. Na minha direção. Nossa, no meio do plantão. No meio do plantão. O pior não é isso, né? Porque aí, até aí, beleza, né? Eu tenho o curso de primeiro socorro, já falei assim, vou dar um jeito. É que não sei por que a minha masculinidade, naquele momento, ela deu uma fraquejada, velho. E aí, ao invés de eu salvar a véia... A senhora... Me perdoe, dona Lúcia, se a senhora tá assistindo, eu amo a senhora. A dona Lúcia... Comprou, inclusive, viu? Minha cliente maravilhosa. Em vez de eu salvar ela, eu saí correndo pro decorado, deixei a dona Lúcia. Dona Lúcia ficou gritando, pega um pau pra não matar a cobra, e eu escondi dentro da geladeira, quase, do decorado. Passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Nossa. Ali, eu fraquejei um pouquinho a minha masculinidade. A dona Lúcia era mais corajosa do que você. Ela que matou. Ela que matou a cobra na vassourada. Pra mim, mais inusitado que isso, não tem não, velho. Agora, agora, eu peço também. Obrigado.